Pessoal, para tudo que você estiver fazendo agora e presta atenção nesse imóvel que eu vou te apresentar aqui agora. Esse imóvel fica aqui no Jardins Bolonha. E sabe aquele imóvel que o corretor vai apresentar? Principalmente os corretores que estiverem assistindo esse vídeo, ele vai saber me falar. Aquela casa que você fala assim, moraria fácil? É essa casa. Quase 180 metros de área construída, terreno de 360 metros quadrados aqui no Jardins Bolonha. Área de lazer impecável. Eu vou fazer um tour nesse imóvel aqui, eu estou assim, sabe quando você tem vontade de falar tudo que esse imóvel tem? E esse imóvel tem muita coisa boa. Para começar, ele tem o sistema Alex, tem som embutido, tá? E o acabamento que é o extraordinário desse imóvel, que é o acabamento de altíssimo padrão. Começando aqui pela fachada, temos garagem para quatro veículos, dois cobertos, dois na rampa de acesso, que é no Fugê. Muito bem feito, por sinal. Passarela de pedestre com revestimento também na pedra, tá vendo? Paisagismo, tá? Agora presta atenção, nessa porta pivotante e nesse janelão aqui, são vidros refletos. Eles são, a porta é pivotante com quase cinco metros, ela é de vidro, tá? Com a película refleta, então quem está dentro vê tudo que está acontecendo aqui de fora, mas quem está de fora só vê o reflexo, tá? Luminotecnico todo em LED para você. Vamos lá, deixa eu te mostrar um pouco mais do imóvel. Detalhe, está vendo esse revestimento aqui? Ele é um travestino, mas não é o travestino romano, ele é um travestino turco, rústico. Olha aí, para você ver que é coisa de qualidade, ele é importado, tá? Perfil de LED, corredor nas duas laterais do imóvel. Olha que fachada incrível. Agora vem comigo aqui, deixa eu te mostrar mais detalhes desse vlog. Seja bem-vindo ao seu novo lar. Esse chiado, ele é da cascata da piscina, vou tentar desligar aí, para você me escutar melhor, tá? Pessoal, onde a gente está aqui? Sala de TV, certo? E mais à frente você coloca a sua mesa de jantar. Então é sala com pé direito duplo, integrado aqui com a cozinha. A cozinha não é cozinha gourmet, tá? Rica na pedra aqui no preto, via láctea, que é fantástico também, uma árvore de qualidade. Porque a sua área de lazer, ela é só totalmente separada, tá? A sua churrasqueira é fora lá, que me agrada demais. Você pode observar que tem iluminação em volta do cochineiro todinho. E aqui é a vista que você tem para o outro ângulo, a entrada principal, aquele janelão de vidro. Está vendo o tanto que você vê tudo lá fora? E essa portinha aqui, ó, é acesso à garagem. Essa é com fechadura eletrônica, tá? Porcelanato Portinari, 1,23 por 1,23. Então você já vê que é algo de qualidade ao sistema de som. São duas caixas aqui, duas caixas de som JBL, tá? Ali na área de lazer e duas viradas para a piscina. Que agora eu vou te mostrar que ficou sensacional. E nesse sol que está fazendo em Goiânia, você vai ver que área de lazer é incrível. Que dá vontade de entrar. Piscina limpinha, outros 500. Rica em esquadrilha de alumínio, se abrindo igual eu fiz aqui dos dois lados. Além da ventilação natural, você integra os ambientes também, tá bom? Aqui ele já colocou Wi-Fi. Por quê? Porque tem um sistema Alexa, tá? Alexa. Estou com problemas para estabelecer conexão com a internet. Então está sem internet, ela já avisou. Deixa eu te mostrar um pouco da parte íntima e logo eu mostro a área de lazer que ficou sensacional. Essa aqui é a primeira suíte. Então todos os quartos ficaram bem grandes. E detalhe, todos os quartos dão acesso ao jardim, tá? Com iluminação no cortineiro, ponto, par-condicionado. Rica em tomada, então você pode movimentar bem, tá? E os banheiros também vão seguir esse padrão. Com Cuba sobrepor. Já vamos entregar com a ducha, porque tem um boiler, né? Água quente nas torneiras e nos chuveiros. Outra coisa que eu não mostrei lá no início, mas vou mostrar agora. Os interruptores só no toque. Que eu acho lindo demais, dá conta também. Fantástico, pessoal. E todas as portas e os portais com borrachinha anti-pacto. Então é coisa de qualidade. E esse aqui é o corredor que dá acesso a todos os quartos. Olha só. Além de ser três suítes plenas, ainda temos o banheiro social. Que ficou bem amplo, tá vendo? Já com a duchinha lá pra você. Essa aqui é a segunda suíte, segue o mesmo padrão da primeira. Lembra que eu falei que todas dão acesso ao jardim? Com iluminação no costineiro. Agora eu vou pular aqui a suíte simples. Vou passar pra suíte. Master suíte de quem faz o Pix. Aí, ó. Os interruptores. Olha que fantástico. Isso aqui é só o dormitório, gente. Só o espaço. Você pôs a sua cama. Fazendo ali um painel de TV. Outro detalhe importante. Até as tomadas já vêm com USB, tá? É USB mesmo que fala. E você tem acesso tanto ao jardim, quanto a sua área de lazer. Ficou incrível, olha só. Fantástico demais, gente. Jardins Bolonha é um dos melhores jardins FGR aqui de Senador Caneta, tá? Então, se você tá vendo esse vídeo, eu vou deixar o link do WhatsApp. Já não perca tempo que é algo bem exclusivo. Algo bem exclusivo, tá? Closet. O closet é separado. Então, você tem esse espaço só pra dormitório. Cortina de lá, cortina de cá. E o closet bem amplo. Dá pra você fazer um armarinho. Vai ficar bem grande. E aqui você tem sua sala de banho, tá? Com duas cubas. Aqui já muda. Não é cuba sobreposta. É cuba na pedra esculpida. Duas duchas. Senhor e senhora. E um nicho maravilhoso. E ficou um banheiro bem espaçoso. Tá vendo que ele colocou a soleirinha? Você passou o box. Então, ficou bem agradável esse banheiro aqui, tá? Agora, vamos lá. Deixa eu te mostrar um pouco da área de lazer desse imóvel aqui. Que ficou incrível. Acho que eu vou passar até por aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aí, ó. Olha só que fantástico. Que ideia. Que maravilhoso, gente. Ah, não. Não é possível. Tô te falando. O trem bom é coisa boa. Olha só. A cozinha, igual eu já havia mostrado. O sol tá quente, hein? Duas caixas que eu falei pra você que tem instalado aqui na área gourmet. E vai instalar mais duas. Duas viradas. Mais duas viradas lá pra piscina, tá? Pro som ficar em todos os ambientes. Então, temos aqui a área de churrasco. Você passou a mesa de churrasco. Mais algumas cadeiras. Tá? Tem um ponto de ducha. Observa que ele colocou pedra, um revestimento na parede todinha, tá? E um detalhe muito importante desse móvel, a posição dele, ele preservou muito a sua privacidade. Você já tem vizinho nos dois lados, tá? O fundo você não tem vizinho, é jateado. Então, dá acesso pra via principal do condomínio. Então, a sua privacidade está totalmente preservada aqui nesse móvel. Tem um deck maravilhoso pra você colocar suas espreguiçadeiras. Tomar banho de sol pra quem gosta. Deixa eu ligar a cascata pra você escutar o barulho da água. Que ficou incrível. Uma piscina de um tamanho muito bom. Aquecida. Com hidromassagem, cascata, iluminação, paisagismo, tá? E é na pastilha, tá? Aquela pastilha aí simulando o ideal. Que ficou simplesmente fantástico. Olha só. Incrível. Pessoal, acabamento do imóvel impecável, impecável. Além disso tudo que eu falei, ainda tem dispensa. Tem um lavabo social, um lavabo de apoio. Pra quem tiver aqui reunido. Tomando aquela picanha maravilhosa. E a sua lavanderia. Que ficou incrível. Pessoal, já deixa... Vou deixar o link do WhatsApp aí. Se quiser comentar o que você achou desse imóvel aqui. Eu garanto pra você que é algo bem exclusivo. Tá? Não é uma casa convencional que tem aqui no Bolon. Geralmente os lotes aqui são a partir de 300 metros. Tá? E as casas tem em torno aí de 150 metros quadrados. Essa aqui tem 177 metros quadrados. Acabamento igual eu já mostrei. Tá? Bem tecnológica. E uma área de lazer incrível. Então pra você que tá buscando algo exclusivo. Com acabamento extraordinário. Pode cessar suas buscas. Se você acabou de encontrar a casa perfeita pra você. Clica aí.